Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês a pedido de inscrito aqui do nosso canal, o canal Mundo da Sinuca, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like para recomendar e ativa o sininho para se notificar para vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? E lembrando que esse canal aqui já está com 746 mil inscritos. Rolando mais embaixo aqui, pessoal, vamos ver os vídeos dele mais recente que ele tem. Primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado há 5 dias atrás, 319 mil visualizações. Banho Ninho Toma um Chocolate Histórico. Segundo vídeo, uma semana atrás, 544 mil visualizações. Nesse dia, o bruxo estava absurdo. Como vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir os vídeos mais antigos que são os primeiros vídeos dele postados aqui no canal. Primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, do canal Mundo da Sinuca, que foi postado há um ano atrás, 438 mil visualizações. A inovação do Maicon. Quando o Maicon está... Segundo vídeo, um ano atrás, 3,9 milhões de visualizações. O motivo de sermos humildes no jogo. E o terceiro vídeo também, um ano atrás, 222 mil visualizações. Olha o que o Maicon fazia com 17 anos. Agora vamos ver aqui rapidinho, pessoal. Vamos conferir agora os vídeos mais favoritos que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo dele aqui, mais favorito, que foi postado há 5 meses atrás, 17 milhões de visualizações. A diferença entre humildade e raugância no jogo. Segundo vídeo, 9 meses atrás, 9 milhões de visualizações. O dia que o bruxo da sinuca foi ao Rio de Janeiro. E o terceiro vídeo, que foi postado um ano atrás, 4,1 milhões de visualizações. O dia que o bruxo da sinuca foi ao sul do Brasil. Pessoal, eu já puxei o canal dele aqui. Atualmente ele tem aí 70 vídeos upados para o canal dele. O canal dele é brasileiro, tipo de canal entretenimento. E foi criado dia 3 de março de 2018. Rolando mais embaixo aqui, pessoal. Vamos ver aqui rapidinho a taxa e o crescimento do canal. Pessoal, ele está ganhando aí uma média de assinantes, novos assinantes. Diariamente, 2.700 novos assinantes. Visualizações de vídeo, 493.737 novas visualizações diariamente. E ganhos estimados em dólar entre 123 a 2.000 dólares. Agora, vamos conferir a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega o menor valor, né? Que é o valor que pode estar chegando próximos aos ganhos, tá pessoal? Não é um valor real. E o menor valor de hoje está 3.700 dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar hoje, que está 5,20. Cotação está muito alta. 19.240 reais. Vamos ver quanto esse canal pode estar faturando anualmente, pessoal. 230.880 reais. Eu já deixei aqui a minha tabelinha. Como sempre, você está conferindo comigo. Mensais em dólar, 3.700 dólares. Mensais em reais, 19.240 reais. Anualmente em reais, 230.880 reais. E você também quer ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faturar uma grama com o YouTube? Acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar uma aula gratuitamente aqui para você estar assistindo, beleza? E com certeza vocês vão ver que realmente dá sim para ganhar muito dinheiro com o YouTube. Pessoal, deixe aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, o YouTube que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza eu vou trazer aqui no canal o YouTube de vocês, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha aqui com seus amiguinhos. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.